Oiê meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas da Black Friday Eu estava esperando eu chegar aos últimos pacotes pra fazer um vídeo completo da Black Friday Todas as lojas que eu comprei, e os últimos itens chegaram ontem Corri e lavei meu cabelo à noite mesmo, por isso que ele está meio bagunçado Porque eu fui dormir de cabelo molhado Pra hoje e pra amanhã já gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Então se você gosta desse vídeo de comprinhas, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá! Gente, vocês compraram um monte nessa Black Friday? Eu comprei algumas coisas que eu tinha desejo e outras que eu vi Estava em promoção, que eu uso aí no meu dia a dia, né? Então é isso, bora lá que eu vou mostrar tudo pra vocês Vou começar com o presente do esposo, que esse em específico eu não vou falar o valor pra vocês Porque justamente foi presente pra ele Porque o aniversário dele, gente, é realmente no fim de novembro Que é quando estão rolando as promoções de Black Friday, tá? Quem me acompanha lá no TikTok já viu É esse tênis aqui, gente Eu achei muito, muito, muito lindo o modelo Ele tem essa pegada mais skatista, assim Meu esposo adora Esse daqui é da Puma, tá? Muito, muito, muito lindo Eu tinha comprado o número 41 Que é o número que ele sempre pede, porém é a forma muito grande Então eu fiz a primeira troca, né? Que é gratuita pela Netshoes Eu comprei na Netshoes Pegamos o número 39, serviu direitinho Então esse foi o meu presente pro meu esposo Ele adorou A gente foi na Netshoes Pra mim eu peguei esse mais simplesinho aqui da Olímpicos Pelo que eu lembro, é o meu primeiro tênis olímpico Eu testei ele quando eu fui pra missa de encerramento aqui da nossa comunidade Gostei Ó só, gente, é esse modelo aqui, ó Olímpicos Que diz que é feito por brasileiros E o QR Code aqui Mas enfim Estou acostumada a usar Nike, Adidas Esse daqui que eu lembrei eu nunca tinha usado Ele é super levinho Esse daqui eu posso dizer o valor pra vocês Porque foi pra mim Eu paguei R$99 Ó só, ele é da Olímpicos Não achei que tem o mesmo conforto que a Nike Mas... Eu sou muito acostumada com Nike, gente Mas pelo valor, né? Pelo valor, né? É mais em conta mesmo E eu gostei sim Fiquei na tentativa de fazer algumas caminhadas Vamos ver, né? Porque quando você tem um bebê nos seus pés é difícil Vou mostrar agora do Boticário Que foi apenas um item Eu peguei uma amostra daquele Lili Lumière Quando eu fui comprar o meu perfume Egeo E eu me apaixonei, gente Fui comprar o meu hidratante Aquele creme acetinado da Lili, tá? Eu comprei o Lumière O Lili tradicional tava R$99 Mas aí, gente, eu resolvi pegar o Lumière, tá? Minha irmã tem o tradicional Eu fui, passei no meu corpo Aguardei um tempo pra ver se ficava ali o cheirinho E não ficou E o Lumière já fica um pouco mais Então eu comprei Vi que tem o refil também Mas o pessoal lá no site tava falando muito do refil Dizendo que não fixa no corpo, tá? Então eu acabei pegando realmente o que eu testei Pessoal, gente, como ele é Ele é super consistente A embalagem de vidro Tem que ter muito cuidado E nesse daqui eu paguei R$119 Com frete gratuito aqui pra mim Ainda tinha um cupom se eu quisesse pegar Na loja física Mas, né, eu moro no interior E não tem essas coisas aqui Então eu acabei pegando o frete grátis Pão de frete grátis Essa daqui, gente, da Beleza na Web Eu tava muito ansiosa Porque todo ano, gente, eu comprava na Beleza na Web E aí faz uns 4 anos Que eu não compro Mas, enfim Uns 3 anos que eu não compro Enfim, esse ano eu resolvi pegar Algumas coisinhas que eu tinha vontade Principalmente pelo fato De ter passado progressiva no meu cabelo Tem pouco mais de um mês E aí os cuidados tem que ser redobrados Pra lá então mostrar o que foi que eu comprei De lá eu peguei o cronograma capilar da Lola, tá? Que eu tinha muita curiosidade de testar E tava R$40 Saindo a, sei lá, 13 e pouco Cada máscara Lembrando que elas tem 100 gramas Aqui na minha cidade custa cerca de R$22 Cada máscara Então eu paguei R$13 Vem a de reconstrução Que é para cabelos quebradiços e fracos A de hidratação Que é para cabelos opacos Ressecados e sem vida E a de nutrição Que é para cabelos finos e porosos Disseram que esse cronograma tem um cheirinho meio ruim Mas eu ainda não testei Não senti cheiro Porque vim tudo lacradinho Então vamos ver Comprei a máscara que eu tinha muita vontade de testar Que é da Vela Essa daqui é Oil Reflexions Eu também tinha vontade de testar aquela laranjinha, sabe? Mas eu ouvi falar que essa daqui era melhor Só usei uma vez, gostei Olha só Gente, ela tem cheirinho muito bom Lembra um pouco assim, suavemente O cheirinho daquele Dove hidratante Aquele sabonete Dove, sabe? Que é bem hidratante Lembra assim, suavemente Você imagina aquele cheiro da Dove que é maravilhoso Aí você potencializa assim É o cheiro dessa máscara, gente Muito bom Essa daqui eu paguei R$114,90 Ela vem em 150 gramas Peguei, gente, essa ampola aqui, ó Da Cadivel Ela estava R$5,90 E ela disse aqui que é uma ampola condicionante Reparadora Vem 15ml Por último, na Beleza na Web Eu peguei esse creme aqui, ó Só pra poder completar o preço E pegar frete gratuito Porque os fretes aqui pra minha cidade são muito caros, gente Não valia mais a pena pegar um produto Pra poder ter frete grátis Esse daqui, ó É o creme anti-rugas com ácido hialurônico Ele vem 49 gramas A embalagem dele é de vidro Cheirinho Não muito bom, mais ou menos, ali Mas o pessoal fala muito bem, né, gente? Dessa linha aqui da L'Oreal Então eu resolvi pegar E esse daqui estava R$32,90 Era pra ter dado R$200,00 Mas eu ganhei 10% no aplicativo Saiu em cerca de R$193,00 essa compra Agora vamos pra Shopee Esse pacotinho, gente, veio apenas um produto É o quê, gente? A minha base da vida Que eu amo Que é da Ruby Rose Eu sei que a Ruby Rose já criou várias linhas Depois dessa Mas eu gosto muito É a que eu uso A minha tá acabando Eu perguntei aqui na minha cidade Tava R$20,00 e poucos a minha Aliás, essa linha aqui eles nem tinham Porque ela disse que já tá quase fora de linha Eu comprei lá na Shopee por R$12,00, gente R$12,00 e pouquinho Tudo eu vou estar deixando os preços aí pra vocês Eu peguei, viu? Lacradinha, tá, gente? É validade Fim de 2024 a validade Eu resolvi pegar É a que eu estou usando hoje Mais um pacotinho aqui do Shopee Esse kitzinho aqui, gente Com três escovas Na verdade eu queria só essas duas Mas daí vinha essa Obviamente eu peguei, né? O kitzinho Eu queria muito essa Pra levar na bolsa, né? Pra poder ali, ó Desembarassar o cabelo Então eu levo lá na bolsa E ela é muito boa, gente Gostei Ela é bem levinha Essa daqui, raquete Que é aquela que tem o fundo assim, ó Arredondado Que tá bem famosinha Essa eu já queria Pra quando for Secar o cabelo no secador Eu fiz a progressiva, gente Faz um pouco mais de um mês E só sequei no secador Uma vez Que foi no primeiro dia Que eu queria ver o resultado Tanto que ele tá aqui Bem amassado Que eu fui dormir com ele Molhado Eu durmo com ele molhado Mas não seco com o secador Mas eu sei que uma hora ou outra A raiz ia começar a crescer, né? E aí eu queria uma escova raquete Assim pra quando for secando No secador E secando assim, ó E também pra pentear Porque é muito boa Veio essa daqui, ó Que ela é bem quadrada Grandona Olha só Comparado a minha mão É quase o tamanho da minha mão Esse kitzinho aqui Eu paguei 13 e pouco Foi muito barato Chegou mais dois pacotes Também da Shopee Daí são sabões Que eu peguei, né? Daquela saga lá, né, gente? Que só vende em São Paulo Que eu não vejo pra vender Então eu comprei lá no Shopee Pra poder resenhar pra vocês Pro nosso quadro de lavando roupas Então aguardem Que vai ter vídeo de lavando roupas Com sabãozinho diferente E minha mãe pediu pra eu tá pegando Esse kit aqui O de shampoo e condicionador Esse daqui é o que ela faz uso Já sempre A gente sempre compra pra ela E aí ela falou Filha, eu tô precisando Compre pra mim Só que foi um pouco Antes de começar o novembro, né? Que a gente sabe Que as promoções do Black Friday e tal Começam já também No início de novembro E a gente foi olhar Tava tipo cento e pouco esse kit Então, quando começou ali A pré-Black Friday Início de novembro Meio de novembro Já tava 34 o shampoo E 36 o condicionador Daí ela comprou No caso Totalizando 70 reais Esse kitzinho aqui Que ela ama Na semana da Black Gente Tava saindo 32 o shampoo E 34 o condicionador Totalizando 66 reais E aí eu resolvi Pegar um pra mim Pra poder testar Eu usei ontem Pela primeira vez Tá, gente? Eu achei que meu cabelo Ficou mais encorpado Minha mãe tem o kitzinho E eu tenho o meu Já que a gente tá falando de cabelo Vamos continuar Eu peguei esse shampoo aqui Da Inuar Que eu tinha muita vontade De testar Aproveitei a Black Friday Já pra comprar Coisas de rotina Gente Shampoo, condicionador Coisas que a gente usa Durante o ano Já pra meio que estocar Eu peguei esse daqui Da Inuar Coconute Eu tinha vontade de testar Quatro dias Três dias Antes de comprar Esse shampoo Tava o kit Por 40 reais Mas aí eu não comprei Burra, né? Deixei pra comprar depois E aí comprei separado Só o shampoo Tava R$22,90 Crescimento comprovado Dos fios Nutrição e hidratação Óleo de coco E biotina, tá? Ele é meio molinho Assim Esse tem um cheiro Muito bom E foi R$22,90 Condicionador Que eu uso bem menos Eu comprei esse daqui O Motsubita Da Lola Ele veio 250 gramas Eu já usei a máscara Da Lola, tá, gente? Ele tem um cheirinho Bem gostoso Só quem usou Essa linha aqui Motsubita Sabe como esse daqui É cheiroso E ele tava R$15,00 Ele tem proteção térmica E é um condicionador Vegano Fui atrás de um leave-in Pra mim Que eu ainda não tinha Pra usar Pós a lavagem E aí eu comprei Esse daqui, ó Da Inuar Ele na Beleza na Web Aquela loja que eu mostrei Ele tava R$11,90 Daí lá na Amazon Tava R$10,00 E eu quis economizar R$1,90 Sim Então eu comprei lá na Amazon Tava R$10,00 e pouquinho E eu comprei lá Ele tem óleo de coco Abacate e argão Então eu tô usando ele Esse leave-in aqui Ele é gigante Vem 300ml Comprei, gente Esse shampoozinho aqui, ó Da Monange Que eu adoro o cheiro Desse produto Gente, é muito bom Ele é de vinagre de maçã E alecrim Tem efeito liso Prolongado Tava R$4,49 O shampoo O condicionador Eu não consegui pegar Então depois eu vou comprar Um condicionador da Monange Pra fazer o parzinho Quem usou esse produto Sabe o quanto Ele é cheiroso Ele é muito bom Da Monange 325ml cada Comprei dois Anticéptico bucal Desse daqui da Close Up Tava sete e pouco Oito e pouco Eu não lembro Mas eu vou estar deixando Os preços aí pra vocês Ele é o proteção 360 fresh Mata 99% dos germes Sinta seu hálito fresco Por oito horas Eu comprei dois Um já está em uso Lá no banheiro E eu peguei mais esse Tinha o verde O azul e o vermelho Eu resolvi pegar o vermelho Que eu ainda não tinha testado Comprei gente Esse refil aqui da Monange Tinha o de lavanda Tinha esse detox Mas como a gente está Enfrentando esses calorzões Aqui na Paraíba Está muito calor Então eu resolvi pegar Esse detox Que ele tem gengibre Capim e limão E deixa a pele macia Com glicerina Então eu peguei Pra ficar aquela coisa Mais refrescante Pós banho 400ml Gente ele estava Simplesmente R$8,99 Eu achei muito barato E ele é muito bom A embalagenzinha É menos plástico 80% menos plástico Eu coloquei Em um potinho ali Peguei dois E esse daqui Foi o que eu coloquei Lá no meu pote Porque meu pote Só tem 200ml Então eu tenho aqui Mais 200ml E aqui 400ml De sabonete líquido Eu amei Gente eu comprei Esse gel de limpeza Esse aqui da Principia Esse daqui não foi agora Na Black Friday Foi um pouco antes Ele é um gel de limpeza Em purezas Oleosidade Poros dilatados Textura irregular Perda de vício Ele é da Principia Né gente Eu paguei R$44 Lá na Amazon Basicamente em todos os sites Estava R$44 Parece que é um preço padrão Sabe Mas como eu sou prime Lá na Amazon Eu peguei pra ter frete grátis Lá né gente E eu gostei Ele não tem cheiro E ele tem 300ml A minha mãe pediu Um gel de rosto Pra ela De limpeza Facial Comprei esse daqui Da Nive Água rosê Sabonete em gel Micelar Com água de rosas Orgânicas Que é para face Olhos e lábios Só que ele veio Derramando Gente Bastante produto Só pra vocês terem uma ideia Ele tá onde? Ele tá aqui Então eu liguei lá na arma Falei que veio derramando Então eles mandaram Um gratuito Pra minha mãe Chegou ontem Esse daqui E ele veio todo fechado Como aqui ainda tem alguns dedinhos Ó ele tá aqui Aí eu vou ficar com esse Pra poder testar Principalmente pra tirar maquiagem Porque aqui diz que remove maquiagem À prova d'água Esses dois sabonetinhos aqui Da Nivea O valor Tava 14 reais A Black Na minha irmã Eu comprei esse daqui Que ela adora Que é o Nivea Sabonete em gel Esse também tava 14 reais E ele não veio derramando nem nada Aqui diz que é para pele mista A oleosa Com algas marinhas Eu também tô usando um desse Só que o meu já tem só um dedinho E ele também é da Nivea Eu até gravei uma rotina skincare Lá pro TikTok Só com produtos Nivea Então se vocês quiserem ver O link do meu TikTok Tá aqui na descrição Na Black eu também comprei Esse trenzinho aqui Ó Fante fininho Que é ótimo pra fazer penteado E esse pincelzinho aqui Pra fazer banho de lua Tá gente Eu tava sem pincelzinho Então comprei Esses dois aqui Foi tipo 3,80 3,50 Não lembro Mas foi muito barato Gente Valeu super a pena Comprei o batomzinho Da vovó Gente Que eu amo Eu tinha o verde Mas o Otto acabou Derrubando no chão E quebrou Eu não gostava muito do fundo Que ficava o verdinho Porque ele ficava muito Aquele rosa chiclete Sabe lá do ano 2010 Comprei agora esse vermelhinho Ó E ele fica Esse tonzinho assim Bem bonitinho Eu gosto muito gente Que além de barato Esse aqui custou 4 reais Ele deixa esse tonzinho Assim bem bonitinho E ele hidrata muito Muito, muito Os lábios gente Então Eu adoro esses batons aqui Ó Da vovó E por último Vamos às coisinhas do Otto Que não foi da Black Foi aqui na minha cidade mesmo Não tava de Black Friday Eu comprei essa fralda aqui Da Lupin Foi 46,30 E vem 46 fraldas Então digamos Um real a tira Eu comprei mais uma Baby sack Acho que eu comprei mais duas Só que uma já foi Porque é muito rápido Gente Esse daqui eu não lembro Mas eu acho que ele tava 57 reais Eu vou deixar o preço aí Pra vocês E ele vem 60 fraldas Eu gosto muito Dessa Baby sack Tá O Otto usa tamanho XG Esse pacotinho aqui Pra minha outra Que eu ainda nem abri Vou abrir agora Pra vocês Mas já sei o que é Olha só Gente Eu comprei esse granado Aqui ó Gigante 500ml Eu já comprei Depois da Black Faz pouquinho tempo Que eu comprei E daí chegou Eu comprei esse daqui Gente justamente Pra usar na área íntima Eu vi que muitos Ginecologistas Estão indicando Granado Esse de glicerina Pra usar ali Na área íntima Com sabonete líquido Tá O meu tá acabando Eu tô usando Dermacid Mas eu acho Que ele tem muito cheiro E tudo mais Então eu resolvi pegar Esse granado aqui O granado De 250ml Estava 22 reais Alguma coisa assim E esse daqui Estava 29,90 Com 500ml Então eu achei Que estava valendo Mais a pena Pegar esse Pra quem nunca Usou granado Esse daqui Liginado Ele faz ali Uma espuma legal E ele não tem cheiro Assim Tem um cheirinho Bem, bem, bem Suave Porque ele é um Champuzinho Na verdade Ele é um sabonete Pra bebê Ele diz aqui Que é pH da pele E base vegetal Então eu peguei ele Achei que valeu Super a pena 500ml Por 29,90 Isso aqui vai durar Uma vida Agora eu tenho Duas caixas gigantes Pra mostrar pra vocês A primeira Tá fechada Chegou ontem À tarde Gente Tem horas Que eu me surpreendo Assim Com a minha ansiedade Tudo bem Que eu já sei O que tem aqui dentro Mas Das antigas Eu já teria Aberto Essa caixa Ficado olhando Ali mil vezes As coisas Do boticário mesmo Acho que ficou uns Três dias Ali em cima da mesa Tudo bem Que eu já sabia O que viria Mas Por ser meu primeiro Creme Lily Eu deveria ter corrido Pra ficar olhando Mas graças a Deus Eu tô bem tranquila E gente O que eu comprei Sabão Gente Vocês não vão acreditar Quanto que estava Esse sabão Habitualmente A gente compra Por 40 reais Quando tá em promoção Estilo Black Friday Estilo Semana do Consumidor Prime Day A gente comprou Por 40 reais Dessa vez Pós Black Friday Estava 36 reais Na Recorrência Eu não acreditei Mostrei pra minha irmã Ela já Ai compre um Ai minha irmã pediu Então eu comprei pra ela Esse brilhante 4 quilos Que rende igual a 5 Deixa eu ver se eu consigo pegar Essa outra caixa Mais uma caixa gigante Aqui Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês E o que que é Mais sabão Né gente Que eu não poderia Deixar essa promoção passar Minha irmã pediu Pra eu pegar um pra ela Depois minha mãe Pediu pra eu pegar um pra ela E eu resolvi Pegar um pra mim Gente Porque é brilhante 4 quilos Que rende igual a 5 A gente sabe que a Qualidade brilhante É muito boa Por 36 reais Gente Não tava podendo Deixar passar Foi a vez que eu peguei O brilhante mais barato E ai eu resolvi Pegar 3 Um pra mim Um pra minha mãe Um pra minha irmã Peguei porque tava valendo Muito a pena Foi isso que veio Nessa caixa gigante Pessoal E essas foram as minhas Comprinhas de Black Friday Espero que vocês tenham gostado Acredito que já chegou tudo Sim Já chegou tudo O vídeo já passou de 26 minutos Então vou editar bastante Pra não ficar tão grande Pra vocês Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Pessoal Não esquece Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus Tchau tchau E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo